Tem aquele ditado, tudo que é bom dura pouco E Tokyo Ghoul, o nosso querido e amável Tokyo Ghoul, chegou Pra você que me conhece, eu me chamo Sky Seja bem-vindo a mais um vídeo meu E é o seguinte, Otakus, antes de mais nada Não esqueça de estar deixando o like nesse vídeo Que vai me ajudar muito Então vai lá, deixa o like que isso vai me fortalecer bastante E também se inscreva no canal se você não for inscrito ainda Basta descer a tela aí, por onde estiver assistindo E clicar no botão vermelho escrito inscreva-se E do lado dele tem um sininho Ativa as notificações pra receber todos os meus vídeos Agora vamos lá Se você é aquele cara que não gosta de spoiler Já vou avisando, se você não gosta de spoiler Não assista esse vídeo Porém, pode ser que esse final que eu vou contar pra vocês de Tokyo Ghoul Como que foi, não aconteça no anime Porque né, infelizmente eles gostam de mudar as coisas Mas vamos torcer pra que não aconteça isso E Tokyo Ghoul ou Tokyo Ghoul Re Enfim, a trilogia, saga, anime Tokyo Ghoul acabou Ele finalizou no capítulo 179 do Tokyo Ghoul Re Sim, o Tokyo Ghoul chegou a seu fim depois de 7 anos Tokyo Ghoul existe o mangá, a obra Tokyo Ghoul por 7 anos O anime, claro, é bem mais novo do que isso Mas Tokyo Ghoul em si, desde o mangá da sua obra inteira Ele existiu por 7 anos E chegou ao fim aqui em 2018 Né, ele não está E cara, não sei o que escrever Vou falar um pouco aqui o que eu achei do anime Depois eu comento pra vocês como é que foi o final Fechou? Eu vou avisar pra vocês, tá? Calma Assim, eu achei uma obra fantástica Não tenho o que descrever direito do anime O mangá pra mim foi perfeito Do começo ao fim Sempre foi bom Virou o ícone do meu canal Eu gosto muito da personalidade do Kaneki Me identifiquei bastante Não é à toa que eu usei ele como símbolo do meu canal Símbolo do que eu faço E óbvio, a obra do Tokyo Ghoul me mexeu muito comigo Mexeu muito, muito, muito Principalmente a história do Kaneki Que é um cara bastante solitário Bastante depressivo Ficou uma grande parte da sua vida sozinha Teve a distância ali dos seus pais, né? Sua mãe, do seu pai e tal Então eu me identifiquei bastante com isso E eu gostei demais dessa obra Sério, eu amei Tokyo Ghoul de começo ao fim O anime não fica tão longe Eu gostei bastante da primeira temporada A segunda eu gostei, mas né Teve aqueles problemas A terceira agora, Tokyo Ghoul Tá sendo fantástico Eles não tão, tipo, cortando muita coisa, sabe? Realmente eles tão seguindo, adaptando do mangá Tirando algumas coisas necessárias Mas, tipo, tá realmente bom E eu espero do fundo do coração Que eles continuem assim No meu ponto de vista Vai ter mais ou menos ainda Umas três temporadas Porque essa primeira temporada Ou o primeiro arco de Tokyo Ghoul Acabou mais ou menos no capítulo 58 58, pra ser mais exato pra vocês Do mangá E vai até o 179 Então, tipo, tem bastante ainda pela frente Então acredito eu que vai mais umas duas No mínimo duas Temporadas pra ficar realmente bom Sério, vai no mínimo duas temporadas Pra ficar bom E eu gostei demais Não tenho o que reclamar Teve bastante luta Teve muito romance Isso foi legal no Tokyo Ghoul E teve tristeza Felicidade Coisa que você ficava surpreso O que ia acontecer Tipo, revelações, sério Teve muitas revelações Que eu ficava, tipo, de boca aberta Com o que tava acontecendo No mundo de Tokyo Ghoul Tava vendo as coisas do cara Que meio que dando certo De repente se moronando tudo de novo Sério Estava incrível Teve muita reviravolta nesse anime Enfim Eu gostei demais Não tenho muito mais o que dizer Essas são minhas opiniões sobre a anime Vale a pena Vai ler um mangá Se você não tá lendo Se você não gosta Espere lançar E sério Assiste Tokyo Ghoul Porque vale muito a pena E agora eu vou falar Sobre um resumão Não, na verdade É o seguinte Se vocês querem que eu faça um resumão De Tokyo Ghoul Deixem nos comentários Se vocês querem também Que eu faça um review Dos melhores acontecimentos De Tokyo Ghoul Que dá pra fazer muito vídeo Dá uns 30 vídeos disso Sério Dá pra fazer muita coisa Dos melhores momentos Dos melhores capítulos Melhores lutas Vocês comentam aí Beleza? Comenta agora Vai Comenta agora Se vocês querem que eu faça um resumão De Tokyo Ghoul E também comente Faça análise Dos capítulos do mangá Enquanto o anime não lança Porque Acredito eu Que vocês vão ficar um pouco confuso Porque a segunda temporada É muito importante Pro entendimento da terceira E como a segunda Foi totalmente nada a ver Com o mangá Vocês vão ficar bastante perdido Mas enfim Caso vocês queiram Comenta agora Vai Vou esperar um pouquinho Vocês comentarem Deixarem o like Se vocês não deixaram ainda E pronto Comentarem sim ou não Beleza? Então Vambora Vambora Resumir aqui rapidinho O que aconteceu Nesse último episódio De Tokyo Ghoul Vamos lá Cara Passou-se algum tempo Depois do ocorrido É o seguinte Nasceu O filho Do Kaneki Ou melhor A filha Do Kaneki Nasceu E ela é muito Muito bonitinha Ela então é Metade humana Metade igual Porque a mãe dela É a Touka Né Isso é óbvio E o pai é o Kaneki A Touka é por humano E o Kaneki é metade humano Metade igual Mas ele é humano Enfim Nasceu ela E cara O Ranger Ele se considera Como avô Isso é muito legal Muito legal Ele tá lá O Uta Que Quem achou Que ele ia morrer Sim O Uta Ele está O jeito maluco Dele ainda Ele continua Fazendo máscara O Nak E a Eles tiveram muitos filhos Eles tiveram tipo Nove filhos É absurdo Mas Sério É muito legal É A CCG Acabou Acabou a CCG Não existe mais A CCG Agora é outro grupo Onde O Tsukiyama O Arima Miuse Que é um outro O Arima Acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele Eu tô Desnorteado ainda Porque Mano Eu fiquei muito emocionado Com esse final Incrível Foi um final Incrível Onde Tudo que o Kaneki Queria Deu certo Lembra que eu comentei pra vocês Em um vídeo atrás Que o Kaneki Criou o grupo Dos Black Goat Ou Cabras Negra Lá Não sei Lembra Que ele queria Um mundo pacífico Entre humanos E Goals Então Eles conseguiram Não existe mais CCG Destruíram a CCG Criaram uma outra organização Onde humanos Alguns antigos membros da CCG Com Goals Trabalham junto Porque ainda tem Goals Que tem aquela revolta Sabe Com tudo que aconteceu Sabe Não quer aceitar isso E esses Goals São presos Foi inventado Uma comida Cibernética Sintética Algum coisinho Onde Goals Pode se alimentar Então eles não se alimentam Mais de humanos Isso ficou muito Da hora Mesmo Ocorreu muita coisa Tipo Takizawa Infelizmente Ele tá desaparecido Mas tem vários Boatos Por Tóquio E outras cidades Da Europa Dizendo que tem Um semi-coruja Eliminando os Goals Que acaba fazendo Bobagem Tipo Caça humano Sabe Esses Goals Que não quer aceitar Que o mundo Agora tá pacífico E O cara aqui Ele tá ajudando A TCG Que é o TCC Desculpa TSC Que é o novo Nova CCG Digamos assim E O Raid O Raid Agora tá lá Voltou a ser amigo dele O Raid Tava uma máscara Bola legalzinha Porque o Raid Tava com a cabeça Totalmente destruída E ele tava junto E mostrou Tipo A filha do cara É vivo E priorizaram Teve uma cena Muito linda No final Onde os dois Estão andando Com a filha Toca O gargulho A filha deles E tipo É fantástico Ver todos aqueles Personagens Que deu certo Tipo A Hiname A Hiname O Yato Tem tudo Assim As cartas Que eles vão Tipo Namorar Sabe Hiname Yato Bizarro É bizarro É muito legal Os dois juntos São muito da hora Eu, o Chico e o Hiname Yato Não sei vocês aí E tá fantástico E tá fantástico Sério Foi fantástico Esse último episódio Eu não quero falar muito Muito pra vocês Porque eu tô com medo de dar tanto spoiler E... Enfim Eles acabaram com o dragão Nesse caso O Kaneki Ganhou do dragão E o dragão Pra quem não sabe Era o Ryze Sim Ela estava viva Eu posso estar contando pra vocês Todo esse sistema O porquê era o Ryze Qual era o objetivo dela Porquê que era o dragão O... O novo Kaneki Eu posso estar fazendo uma review Pra vocês De falar Tipo Das melhores lutas As novas kaguni do Kaneki O que que aconteceu com ele Agora ele tá vivendo Tipo Normal Apoiando Esse novo Organização Onde o Tsukiyama Também é um dos diretores Então tá tipo Ok Sabe Ele tá apoiando O Kaneki nesse caso Tá apoiando eles E... O Kaneki tá tipo Tranquilo Vivendo agora Tentando viver uma vida normal Agora com a sua filha E a touca Eles tão querendo criar uma família Tranquilo E tá muito Muito legal Tipo Talvez saia alguns ovos E tal Mas eu acredito Eu que não vai ter Mas continuação Realmente chegou Seu fim De Tokyo Go Teve o seu objetivo Concluído Que o objetivo de Tokyo Go Era esse Criar Uma paz Entre humanos E Go E eles conseguiram Então chegou o fim De mais uma lenda Mais um anime Que ficou marcado Na minha vida E de muitos aí Primeiro foi Naruto Agora foi Tokyo Go Que Tipo Eu já assisti Final de muitos animes Mas são poucos Que eu Fico na cabeça Fica marcado Que eu realmente falo Caramba Sério Que acabou Sabe Tipo Não sei explicar muito bem Esses sentimentos Mas são sentimentos únicos E acabou O anime Foi embora Z O anime vai continuar Vai indo Até chegar ao fim Mas o mangá Já se foi E agora é só esperar Chegar a versão Anime Com certeza Eu gosto de tudo Sem dúvida alguma E Mano Eu acho que vai ser lindo Ir na versão anime Eu acho que vai ser demais Eu não vou me aguentar de novo E é isso aí galera Tokyo Go Chegou ao seu fim Se vocês querem que eu explique Fale as coisas mais importantes De Tokyo Go Re Pra vocês não ficarem perdidos No anime Deixa nos comentários aí Que eu faço Mais um vídeo Eu só queria Falar pra vocês Sobre O fim De Tokyo Go Chegou ao seu fim Mas Esse anime Com certeza Vai ficar no pensamento E no coração De muitos Como no meu Um forte abraço Do Sky E nós se vemos No próximo vídeo Beleza Lembre-se Quanto que é Mil menos sete